Hugo, por que você está isolado aqui? Eu estou fazendo um trabalho que exige mais concentração. Eu sou uma pessoa muito dispersa. E se eu ficar numa posição que muita gente passa do meu lado, eu desconcentro muito fácil. Show de bola. Mas eu acho que eu queria mostrar pra eles uma sacada que a gente teve ontem. Ontem a gente estava ali naquela sala lá, discutindo a nossa recompensa do nosso negócio. A gente estava olhando grandes recompensas, né? Recompensa é aquela coisa pra atrair a lead pro seu funil, pro seu lançamento, pra sua conversa. E ontem a gente estava olhando uma das recompensas de maior sucesso, mais baixadas no Brasil, que é o Como Aprender Inglês Definitivo do Mário Vergara. E por que eu estava olhando essa recompensa aqui? Porque é o seguinte, primeira dica. Se você quiser fazer lançamentos extraordinários, se você quiser fazer alguma coisa extraordinária, o que você tem que fazer? Cara, você tem que procurar por coisas extraordinárias pra você poder modelar. Então tá bom. Tem que saber o que é extraordinário. Tem que saber o que é extraordinário. Então como o Mário Vergara fez o maior lançamento no Brasil e nesse exato momento tem a chance candidata de bater o seu próprio recorde, isso é, fazer um lançamento melhor do que o melhor do Brasil, que já é dele. Por enquanto o meu é o segundo melhor, pra você ter uma ideia. Então o aluno meu fez o melhor que eu e agora ele tem a chance. Então o que a gente pegou? A gente estava pegando e entendendo. E o mais interessante então é um livro, A Recompensa do Mário. Se você entrar no mariovergara.com, procurar o livro dele, essa é a recompensa pra entrar na lista. Existem duas recompensas no lançamento do Mário. Como aprender inglês pra baixar o livro e a segunda? A segunda é se inscrever pra participar da Semana do Inglês. Tudo bem. A gente já tinha se inscrito pra participar da Semana do Inglês e eu e o Hugo pegamos sentando naquela sala e fomos ler o livro. Agora, a grande sacada é que eu falo inglês, morei na Inglaterra faz oito anos e o Hugo fala inglês porque ele estudou inglês o resto da vida. Meu pai, minha mãe, botou a gente desde quando você... Mas fala inglês? Não é um problema pra gente. Logo, não é um problema pra gente. Logo, quando eu comecei a ler esse livro, e tanto eu quanto o Hugo começamos a ler esse livro, a gente sabe que o Mário vendia esse livro. Ele vendia esse livro e vendia, se não me engano, a... Ah, eu não lembro se era noventa e sete. Tipo noventa e sete reais e tal. Eu ganhava por sete. E aí o Hugo começou a ler o livro e fez a seguinte pergunta pra mim. Érico, mas peraí, será que alguém pagava noventa e sete por isso aqui? Foi isso que você falou, não foi? Sim, sim. Pô, será que o cara não compra isso aqui? Se ele comprava isso aqui, ele não ficava puto? E é isso que vem a sacada. E aí o que eu falei pra você? Você lembra? Você falou assim, cara, se eu tivesse encontrado esse livro na época que eu tava aprendendo inglês, eu teria aprendido muito mais rápido. E eu também, você fala alemão, né? Foi a segunda língua que você aprendeu. Você falou, cara, quando eu tava aprendendo alemão, se eu tivesse encontrado um tipo de metodologia como essa daqui, eu tinha aprendido muito mais rápido. É, então quando eu li o livro e quando o Hugo leu o livro, a gente estava amaldiçoado por um conceito que chama a maldição do conhecimento. Moisés, você sabe o que é a maldição do conhecimento? Você já viu algum vídeo meu falando disso? Não. Geralmente eu pergunto pro Moisés porque ele edita muitos dos vídeos, então eu vejo quando eu tô repetindo. Mas se eu tiver repetindo, isso é muito importante. A maldição do conhecimento é um conceito muito interessante. É um conceito de que uma vez que você sabe alguma coisa muito, você se esquece de como você era ou pensava antes de saber aquilo. No caso, o Érico fala inglês. Logo, isso aqui pra ele não só eu falo inglês, como eu aprendi alemão com os princípios que o Mário tá falando aqui. Então quando eu fui aprender alemão, eu aprendi um ano. Claro que eu morava lá na Alemanha, mas usei esses princípios aqui que o Mário falava. Logo, esses princípios pra mim não são novos, só que eu esqueci, tanto eu quanto o Hugo, esquecemos de como a gente era quando a gente não falava inglês. E aí eu falei assim, fiz a pergunta, nossa, se você soubesse, inclusive esses princípios do Mário aqui, usa pra qualquer língua. Ele usa pra inglês, mas podia ser pra qualquer língua. Eu falei assim, cara, se você soubesse isso aqui quando você tava aprendendo alemão, aí ele falou assim, nossa, eu teria aprendido alemão muito mais rápido. Você fez quantos anos? Eu também comecei a aprender alemão, fiz uns três anos de alemão e não aprendi alemão fluente. Agora, se eu soubesse isso daqui quando eu tava aprendendo alemão, eu provavelmente hoje falaria alemão. Fluentemente. Eu também, inclusive eu te levei duas vezes pra Alemanha quando eu morava lá, né? Então a grande sacada é que a gente como profissional, então logo isso aqui tem extremo valor. Tem extremo valor. Se você não fala inglês ou se você não fala um idioma, quer aprender um outro idioma, eu vou mais longe, se você quiser aprender um outro idioma, isso aqui tem um extremo valor. Só pra deixar claro, o problema da maldição do conhecimento, o problema de você esquecer como é quando você não sabia, é que o seu mercado tá exatamente no lugar que você esqueceu, tá exatamente naquele lugar que ele não sabe. então quando você se esquece como é estar lá, você não consegue se colocar no lugar da pessoa que é primordial pra você poder desenvolver produto, conteúdo pra essa pessoa. Então esse que é o grande problema da maldição do conhecimento. No caso do inglês, por exemplo, um professor que já fala inglês, ele pode esquecer de como é que era, como ele não falava inglês, então ele acaba ensinando alguma coisa que não é pertinente, que não tem valor pra quem não fala inglês. Então se o Érico começasse a, talvez, ensinar inglês, por exemplo, e ele não tivesse, eu tivesse amaldiçoado pela maldição do conhecimento, inclusive esse conceito não é meu, é um conceito de um livro que chama Ideias que Colam, digita aí, Ideias que Colam, você lembra aqui ó, basicamente, quando eu faço, ele aparece, quer ver ó. Ele aparece, aí, magicamente. É, mas enfim, se você tá amaldiçoado pelo conhecimento, a sua chance de conseguir falar com o seu avatar, falar com o seu prospecto, falar com o seu cliente potencial é muito menor, e aí você acaba escrevendo, postando, falando uma coisa que na verdade talvez seja muito avançado pra ele, logo você alineia nele, então é muito importante. Então assim, eu queria terminar esse vídeo com duas dicas pra você. Cuidado com a maldição do conhecimento, ele pode detonar suas vendas. Dica número dois, e essa é a dica, é a meta dica. Se você quiser ser uma pessoa que performa num alto nível, você tem que tá consumindo o material de quem tá performando naquele alto nível pra fazer. Eu faço isso. Então um jeito de fazer isso aqui ó, aqui embaixo tem um link pra você fazer o download desse livro. Se você já fala inglês, faça o download desse livro e entenda, estude o marketing por trás do que o Mário tá fazendo agora. Nesse exato momento que a gente tá gravando esse vivo, vivo não, vídeo, a gente tá, ele provavelmente tá com um lançamento que seja candidato a bater o recorde no Brasil. Se não vai bater o recorde, é um grande candidato. Então baixa o livro, lê o livro. Se você já sabe inglês, lê o livro pela visão de marketing. Se você não sabe inglês, lê o livro pela visão de marketing e aproveita e aprende inglês. Porque uma vez que você aprender inglês, você vai ter a chance de consumir outros materiais, não só no Brasil, de pessoas que estão jogando um alto nível no mundo do marketing, no mundo do empreendedorismo digital. Então ó, aqui embaixo tem download no livro, modele, veja, leia. Principalmente não faz o download pra ver o e-mail não, faz e lê. A gente passou, quanto tempo lendo o livro aqui, cara? Bastante tempo, até meia-noite. Até meia-noite lendo esse livro. De cá, a gente leu o livro, de cá barraba. E foi difícil pra eu ler porque é uma coisa que eu já falo, né? Então a gente teve que se posicionar quando não falava, aquela coisa toda. E foi uma lição fantástica. Inclusive fizemos até um mapa mental do como é que vai acontecer, com o que a gente aprende com isso. A gente tem sempre a aprender com as pessoas que estão de sucesso. Essa é a sacada de hoje. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.